E agora é hora do nosso quadro Brincar e Aprender. Ai, que maravilha! Bruninha Noleto! Bom dia, maravilhosa! Seja bem-vinda ao nosso revista. Que prazer pra gente, né Camila? Prazer recebê-la. É muito bom, sabe? A gente tá tratando sobre tantos assuntos aqui nesse quadro Brincar e Aprender. E hoje falando de um assunto que foi inclusive muito, muito, muito pedido pelos telespectadores, pelas telespectadoras do nosso revista Meio Norte, que é exatamente as brincadeiras na terceira idade. A gente tá falando tanto de brincar, né? Isso, a gente fala tanto do brincar, né? O brincar em família, o brincar com as crianças e também o brincar em todas as idades, inclusive na terceira idade, né Bruna? Com certeza! E quando a gente fala em brincar já, entrando no assunto, quando se refere à terceira idade, a gente precisa ter muita cautela com o termo brincar. Porque o idoso, existe a questão de infantilizá-lo. Então, o brincar é além da brincadeira em si, ele é terapêutico. Isso! O brincar, ele gera muitas habilidades, que eu creio que a gente vai falar aí um pouco sobre isso, né? É um período, na verdade, de muitas transformações, né? E que você perde ali um pouquinho da sua autonomia, né? As brincadeiras, inclusive, elas podem ajudar e muito a tornar esse envelhecimento menos solitário e mais ativo. Total! A participação social, ela se faz necessária no momento do brincar. É um momento de compartilhar. É o compartilhar não só o conhecimento, mas as habilidades de memória, de atenção, de concentração, estar junto com o outro, interagindo. Então, o momento social, ele é rico, sim. Você trouxe pra gente aqui, né, Camila, alguns exemplos de brincadeiras que podem ser feitas com pessoas na terceira idade, né? Isso! São brinquedos que vão estimular a atenção, concentração, que podem ser brincados juntos, né? Porque é nessa troca de afetividade, nesse fortalecimento dos laços familiares, que o brincar na terceira idade se torna ainda mais gostoso, né? Se torna prazeroso, trazendo a sensação de bem-estar e melhorando a qualidade de vida. Então, a gente pode mostrar aqui alguns desses brinquedos. Esse aqui... Esse aqui, ele é bem interessante. Ele vem em placas, de acordo com a dificuldade. Esse aqui é o nível mais difícil, tá? E nós vamos ter que encaixar essas peças dentro do tabuleiro. Dá pra visualizar ele? Pronto! A gente vai ter que encaixar as peças dentro do tabuleiro, de forma a que a gente consiga preencher todo o tabuleiro com essas peças, não sobrando nenhuma parte branca, né? É bem interessante. Esse aqui pode ser jogado sozinho, ou pode ser jogado com uma pessoa, cada um colocando uma peça. Sim. No ponto de vista terapêutico, a gente observa a orientação espacial. Então, o idoso, enfim, quem estiver jogando, tem que ter orientação de direita, esquerda, em cima, embaixo, aonde eu encaixo. Então, é muito mais complexo do que a gente imagina, né? É uma atividade. É um tetris, né? Que aqui é um tetris também, um jogo de encaixe de formas. Sim, sim. Em dimensões, né? É tridimensional, esse mais plano. Mas eles trazem sempre essa noção. Então, imagina o que a gente tem que parar, pensar, se concentrar, raciocinar. Interessante isso, né, Bruna? Que isso nos traz para o momento do hoje, tirando aquela ansiedade para o futuro, para o que vai acontecer. Total, com certeza. Bruna, você que é da terapia, você que é terapeuta ocupacional, as brincadeiras, elas fazem parte desse processo da terapia? O processo terapêutico ocupacional. A gente utiliza desses brinquedos como recursos. Não é durante todo o período da terapia que vai se utilizar dos brinquedos. Mas eles são aliados da gente nas nossas sessões. Levando em consideração a habilidade que está sendo estimulada através deles. A gente tem falado muito aqui, sabe, Camila, durante esse quadro, as terças-feiras. Bacana, Bruna, porque a gente recebe muita mensagem dos telespectadores, porque eles também participam intensamente com a gente. E aí, quando a gente está aqui, Camila, talvez conversando, mas serve de alívio para tantas pessoas que estão em casa, sabe, a gente poder falar sobre essa questão terapêutica da brincadeira, do estimular as crianças, de estimular também os adultos. Porque quando a gente fala do estímulo do brincar, a gente está falando de um estímulo que vai para todos nós. Nós sabemos que com essa vida moderna que a gente tem, as doenças apareceram de uma forma muito mais intensa. A gente pode falar aí do Alzheimer, né? A gente tem aí, por exemplo, os adultos já no esquecimento, que muitas vezes a gente fala, ah, foi a pandemia da Covid, foi a vacina, foi a Covid que já trouxe esse esquecimento. A gente está vivendo essa geração. O fato é que essa está sendo a nossa geração, realmente, do esquecimento. Então, esses estímulos no brincar, eles são fundamentais para todas as idades. Isso, porque quando a gente fala no esquecimento, né, aquilo que você, em algumas situações, quando não patológico, né, eu vou dizer quando não patológico, a gente tem aquela preocupação com o futuro, aquele momento que você não se conecta, aquelas ações da rotina, daquele momento atual. Então, brincando, você está sendo trazido para o centramento, você está sendo trazido para aquele momento do hoje. Não é isso, Bruno? O brincar, a estimulação cognitiva, ela também é prevenção. Isso. E através do brincar, você ter um recurso desse acessível em casa, te traz inúmeros benefícios, como a gente já falou, a participação social e o estímulo às habilidades cognitivas. Então, por que não brincar? Por que não brincar? É verdade, e a gente consegue brincar de uma forma muito mais lúdica e muito mais interessante, quando a gente adquire os brinquedos ideais para as faixas etárias. E que bom que a gente tem a brincar. Verdade. Porque é uma loja, gente, que eu sou apaixonada. Vou colocar as imagens aí para você que está assistindo aí na telinha. É uma loja realmente muito completa, tanto para você estar ali comprando para você, para os seus filhos, para você interagir com a sua família, como também para você presentear as pessoas que você ama. A gente, por exemplo, lá em casa, o Arto Neto tem aniversário. Toda semana é um aniversário, porque tem escola, tem o reforço da criança, então sempre tem aniversário para ir. E eu digo para vocês, a melhor opção de você presentear a criança é levando o brinquedo. E brinquedos educativos, né, Camila? Isso, exatamente. É muito interessante o brinquedo, em várias idades. Inclusive, Bruna, se a gente pensar na terceira idade, o que a gente poderia indicar para os nossos clientes, os nossos colegas, amigos, familiares, de brincar. Quando começar a brincar ou nunca parar de brincar? A questão é nunca parar. É não esquecer do momento de lazer. É verdade. Você estruturar o lazer se faz necessário. E sente-se falta quando chega na fase idosa ou quando alguma doença está instalada, infelizmente. Mas, no brincar com o idoso, a gente tem que enfatizar os brinquedos que envolvem raciocínio lógico, atenção concentrada, que envolvem memórias de curta duração ou de longa duração. Existem alguns critérios que são bem interessantes para o idoso em si, dentro do brinquedo. E sabe o que é interessante, Camila, na tua loja? É porque a gente chega com uma ideia, ou às vezes a gente chega sem ideia alguma, mas a gente só quer realmente focar no brincar e aprender realmente com a brincadeira e trazer um pouco dessa brincadeira para a gente, para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos avós, para os nossos pais, para o estímulo que é necessário. Mas, às vezes, a gente vai sem saber, por exemplo, que tipo de brinquedo eu vou comprar. E aí que eu falo que o bacana de você ir lá na brincar é porque você tem uma equipe que faz toda essa assessoria e te dá toda essa orientação, porque isso também é necessário, o brinquedo correto para cada faixa etária. Exatamente, o brinquedo para cada momento, para cada faixa etária, brinquedos que você possa ter dispostos em casa, em qualquer idade, né? Se a gente aqui está falando da terceira idade, eu tenho, no momento, eu tenho um resta 1 próximo que eu posso jogar sozinha, brinquedos de encaixe, memórias coloridas. Então, assim, chegou um netinho em casa, ah, vamos brincar um pouquinho, não tem visitas, brinca sozinho no encaixe. Então, assim, sempre ter dispostos em casa brinquedos que vão lhe trazer um bem-estar, sensação. Então, chegou lá na loja, pode pedir essas opiniões. E para os adultos, sem a questão da memória afetiva, né? Lá em casa, eu brinco muito com o Arthur Neto e o Arthur. E aí, eu fico, meu Deus, a memória afetiva desse brinquedo, que eu brincava tanto quando eu era criança com ele. E é tão gostoso a gente reviver também aqueles momentos da nossa infância, né? Com certeza. Isso é estímulo, né? Porque, sem dúvidas, e muito, e muito. Mais à frente, você vai sentir isso aí na pele, como é estímulo. É bom demais, viu, gente? Então, fica essa dica aí para vocês, tá certo? Obrigada, Bruna. Volta sempre aqui no programa, tá bom? Obrigada, Tô Milinha. Obrigada. E fica esse convite para você que está em casa assistindo aí ao nosso programa. A gente está mostrando imagens para você agora dessa loja sensacional que eu te convido para você ir a brincar. É a sua loja de brinquedos criativos e brinquedos educativos. Vocês estão vendo, inclusive, aí um QR Code na tela? Então, faz o seguinte, já aponta o teu celular para esse QR Code, que você já vai falar direto com a equipe lá da Brincar, tá? Então, você já conversa lá com as meninas, com toda a equipe. E você também, ah, eu quero dar um presente de aniversário, ou não seja um aniversário que você quer presentear. A gente está falando da terceira idade, já aproveita aqui esse gancho do que a gente está falando. Já apresentei aí a sua mamãe que está na terceira idade, a sua vovó, o seu vovô, alguém que você tem um carinho muito grande, a titia, a família. Já surpreenda essas pessoas que cuidaram da gente a vida inteira e que chegam na terceira idade e a gente precisa dar mais amor, mais carinho, estar mais perto, brincar mais. Não é, Bruninha? Não é gostoso, né? Sem dúvida. Brincar é terapêutico. E a gente, eles cuidaram da gente a vida toda, renunciaram tanta coisa pela gente. Porque renuncia. Renuncia. Pai, mãe, renuncia a vida inteira pelos filhos, né? São muitas escolhas. Então, quando eles chegam na terceira idade, a gente não pode se isolar, a gente tem que estar perto. Então, aproveita aí esse dia de hoje, essa terça-feira, que a gente está falando dessa loja que eu falo para vocês. Que ainda bem que a gente teve a Camila, essa grande empresária que trouxe essa possibilidade para a gente não precisar estar buscando esses brinquedos na internet, comprando fora, viajando, né? A gente não tinha uma loja como essa tão completa aqui. E que bom que a Camila aí teve aí essa sua coragem e disposição. Porque eu digo sempre, gente, olha, ser empresário no mundo atual é preciso realmente ter muita coragem, né, Camila? Não é fácil. E é por isso que eu sempre falo para quem assiste o nosso programa que nós precisamos valorizar o que nós temos aqui na nossa capital, o que nós temos no nosso estado. Às vezes, a gente deixa com que a economia do nosso estado, ela não funcione. E aí, o que é que vai acontecer com isso? As lojas fecham, as coisas não giram. Por quê? Porque a gente precisa ter essa atenção às empresas que tem na nossa capital, sabe, gente? Então, nós temos que deixar gastar o nosso dinheiro. É aqui. Aqui. A economia, ela circula, Camila. Então, com isso, os empresários, eles vão estar aí cada vez mais investindo nas suas lojas. Eu fico muito triste, sabe, Bruna? Eu acho que você também, Camila, quando eu vejo de repente um empresário que ele monta uma estrutura, que ele monta uma loja, que ele faz todo o investimento ali que de repente ele tem que fechar. Por quê? Porque não tem a clientela. Porque as pessoas não estão indo. E a gente precisa ter essa noção de que o nosso estado, que a nossa capital, ela precisa crescer. Mas, para ela crescer, a economia tem que girar. É aqui. Então, vamos avaliar isso também nas nossas vidas, sabe? Fazer com que as empresas, elas possam estar cada vez mais crescentes, para que elas possam ter essa condição de continuar aqui. Porque vocês sabem, né? Tem aluguel para pagar, tem funcionário para pagar, tem impostos que são altíssimos para serem pagos. Então, se tornar um empresário, ser um empresário, não é uma tarefa fácil. Na verdade, assim, a gente vive e a gente sabe que viver, a gente sabe o tanto que a gente passa por situações complicadas na vida, mas a gente não pode desistir nunca. Mas, para isso, a gente tem que ajudar uns aos outros, para que as coisas realmente, de fato, aconteçam. E assim, eu vou para o intervalo comercial, daqui a pouco eu volto com mais Revista Meio Norte. Vou para o intervalo, inclusive, deixando uma dica super especial aí para você, tá? Mas, é já, já. Depois da gente trazer aí a finalização do nosso quadro, brincar e aprender. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho